Música Fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Fala aí galera, vocês repararam a presepada que a gente entrou no vídeo passado? Sujou tudo as caminhonetes, acabou com tudo A gente já lavou a rã, tá aqui limpinha pra vocês Meu, dá uma olhada no barro que saiu da caminhonete Acabou com a minha garagem, velho Mas tá aí ó, limpamos ela já Aqui dentro também tinha sujado tudo de barro Eu tive que entrar e descer umas 10 vezes a caminhonete Já limpamos tudo O tapete tá até meio encardido ainda As partes ali que eu não consegui limpar Mas já limpamos a caminhonete Mas vamos lá galera, não estamos aqui pra falar de lavagem hoje Estamos aqui pra trazer mais uma novidade pra vocês Vocês repararam que tudo que vocês estão pedindo A gente tá fazendo Ou tentando fazer, porque infelizmente é tudo muito caro Tudo muito difícil Mas eu tô com a novidade pra vocês hoje E sem enrolação, vamos direto ao ponto Dá uma olhada nisso, velho Olha que grade top, mano Esse aqui é da RAM Limited Só que é modelo pra RAM de 2006 a 2009 aqui no Brasil O pessoal da 4x4 Store mandou pra gente E essa grade galera é o seguinte Ela vem originalmente versão cromada Esses frisos aqui são todos cromados Aqui tudo cromado Aqui cromado também, essa parte cromada Enfim, ela é toda cromada Só que eu acho que não destaca muito o RAM Isso pelo menos é um gosto pessoal meu, né Então, o Fábio, ele vende também essa versão Que em Black Piano Aí é só a parte de fora cromada E o RAM escrito cromado aqui É do mesmo jeito que tá a minha grade original, né Então eu gostei muito dessa versão Achei muito bonita E aí eles mandaram pra gente lá E eu vou filmar instalando pra vocês Já vem com os parafusos, ó O kit é bem completo E é bem facinho É só tirar uma e colocar outra Não necessita de adaptação Como sempre, as coisas que o Fábio vende É tudo bem top É tudo plug and play Então eu vou instalar pra vocês E lembrando, galera Não tem só essa grade lá Tem grade pra RAM 2012 Tem grade também pra F250 Tem outros modelos de RAM também inteira Preto fosco Então, galera Tem pra todo tipo de gosto lá Eu vou deixar os links aí embaixo Vocês entrem em contato com o pessoal lá E faz o orçamento também Lembrando que pra galera que falar Que veio pelo canal Vai ter um desconto a mais também com eles Beleza? Aí aqui, galera Essa é a grade original Então eu vou filmar pra vocês Antes da gente tirar Lembrando que ela é a original mesmo Só que eu coloquei envelopamento aqui Depois eu vou levar em algum profissional Que mexe com isso Pra ele esquentar com o secador Ou... Secador não Com soprador, né? Dá pra usar secador também Pra ele esquentar e tirar Sem prejudicar o cromo Porque esse cromo é no plástico Ele não é resistente Igual um cromo de uma roda, por exemplo E daí eu vou guardar essa grade Vou deixar ela guardadinha O dia que eu quiser trocar Vender a caminhonete Enfim Eu posso voltar Essa grade original Ou mandar pro comprador No caso, né? Então essa grade Que eu vou guardar, beleza? E a alta grade Serve perfeitamente Sem nenhuma adaptação Então o dia que precisar tirar Dá pra tirar tranquilo também Aqui no fundo A gente tem um Um ferro aqui Que faz parte da estrutura É só soltar esses parafusos, ó É bem simples E lá em cima também Tem uns parafusos É só tirar Essa parte aqui Da dobradiça Da... Como que chama isso aqui? Essa parte aqui Da fechadura do capu Ela fica fixa Nessa estrutura Então não vai precisar mexer Não vai ter que regular nem nada É bem simples mesmo Beleza? Bom, então é isso aí, galera Acabando de fazer A instalação da grade aqui Agora eu vou fazer um trailer Vou mostrar pra vocês Como que ficou Mas antes da gente ir pro trailer Eu queria agradecer Mais uma vez O pessoal da 4x4 Store O Fábio O Rafael Todo mundo que trabalha lá O pessoal tem um carinho A dedicação enorme Pela gente do canal Tanto pra mim Quanto pra vocês Que assistem os vídeos E vão lá procurar eles É... Queria agradecer mesmo De coração E pra você aí Que tá pensando em adquirir Alguma peça pra sua bruta aí Entre em contato com o pessoal Lá da 4x4 Store Os links vão estar aí na descrição Esses links já vão direto Pra página deles E também pro WhatsApp E assim você consegue Fazer um orçamento Sem compromisso com eles lá E poder comprar com eles Beleza? Mas é isso aí, galera Tamo junto Deixa uns comentários aí O que vocês acharam E fica aí com o vídeo agora Beleza? É nóis! Tchau, 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 tchau E aí Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí E aí E aí Tchau, 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 tchau E aí E aí E aí E aí